Vamos lá, malta, tudo por tudo. Pau, eu sou o Alenquerro Manicals e estamos aqui para mais um vídeo de FIFA 22, modo carreira, malta. Vamos em frente ao Vizela, temos 49 pontos, mas ambos os dois são 52, estamos a 5 pontos do terceiro. O Rodrigo está com 38 golos, malta. Também o objetivo é metê-lo lá nos 47, no mínimo, que é para agilizar as cenas. Ficamos a 7 pontos do segundo lugar, tudo é possível, tudo se decide neste episódio. Então vá, deixem um likezinho, inscrevam-se no canal, carreguem aí embaixo, só dão um scrollzinho e piba, lá no botão vermelho. Não custa nada e ajuda muito. Vamos enfrentar o Vizela, é o melhor ataque, não, é o pior ataque, mas é a melhor defesa. Acho que foi isso que eu vi, certo? Eles têm 36 golos sofridos, são a segunda melhor defesa, abaixo do Braga. Bom, malta, é isso, vamos então enfrentar o Vizela. É o pior ataque, a segunda melhor defesa, contra o melhor ataque e a pior defesa, vai ser bonito. Aí está ele, os olhos todos no homem, o melhor marcador da liga. 38, faltam 8 para igualar o recorde, 9 para ultrapassá-lo. Temos 5 jogos para isso, então vamos lá. Boa bola, bem Rodrigues, pode ser, está lá dentro. Rodrigues para o primeiro, aos 5 minutos. Aí está, 1-0. Vamos lá. Bora, que bem jogado. E, aí está, o Estouro Rodrigues, com o 39º golo da temporada. Bora, 1-0. Claro, sobra sempre, Zé, sobra sempre estas bolas. Pô, eu nunca posso defender uma bola destas, tenho que sobrar sempre ao golo. Boa bola, Rodrigues. O que é que eu vou dizer, Zé? O que é que eu vou dizer, Zé? O que é que eu vou dizer, mano? É que não há nada a dizer, Zé, Zé. Nada, nada, nada a dizer. 2-1. 40 golos para o Rodrigues. Fogo. E muito ao lado. Ainda, Rodrigues. Meu Deus, Rodrigues, what the fuck. What the fuck, Rodrigues. Oh, mano, não consigo dizer nada, Zé. Não consigo dizer nada, não tenho palavras. 41 golos. Mano, este é que usá, Rodrigues. Este é que usá, Rodrigues. Isto é que usá, Rodrigues. Queres passar o recorde hoje? Mano, estava-se a 8. Já só estás a 4. Que brincadeira, Rodrigues. What the fuck. Porra, dá para estas fintas, pá. Está tudo junto. Estão todos juntos em cima dos outros. Aí, ao Pauleta. Não era preciso. Isso é muito teatro. Acabou. Bom. 4-2. Estamos em vantagem. Estamos a jogar bem. É isso que importa. Siga a malta 4-2. Mantive a equipa. Vamos a isso. Continuar o bom trabalho. Porque é possível nós chegarmos lá em 2º lugar. Vamos lá. Não, não fico esperado, Tavares. Nice try, Pauleta. Nice try. Ah. Olha, manda-me o chapéu dali, velho. É o maior. Toma, não estás a fazer no Bisela, bro. What the fuck. O meu puto B está no Real Madrid. Está no Bisela. Mandar chapéus estes. Fogo, what the fuck. Que bala, Rodrigues. Fogo, ninguém vem para o meio. Ai, oh, Rodrigues. Está bem. Está bem, Rodrigues. Está bem. Tu a esquece, Rodrigues. Tu a esquece. Tu a esquece, Rodrigues. Tu a esquece, Rodrigues. Tu a esquece e ponto final. E acabou. E não há nada a fazer. Bora, agora a goi ontem. Bora. Bem. Bora de jogo, não? Acabou. Ganhamos. 5-4. Está aí. Bora. Vencemos o jogo. 5-4. Bora. Boa. Azevedo. Queria apenas agradecer pela quantidade de tempo do jogo que me tem dado. Estou realmente satisfeito. Tenho orgulho em ti. Vê que estás a trabalhar na dura e quero ver mais a tua presença em campo. Jogos. Ok. Se nós vencermos, ultrapassamos o Braga. E estamos a 5 pontos do terceiro. No momento tenho estado muito a forma assim de meiro. Portanto espero que não me coloque no banco de suplentes. Vou ter em conta. Vamos lá ver como é que estamos aqui. O Porto ganhou 3-0 ao Braga. Lá está. O Sporting deu um passo importante rumo ao título. Em princípio já ninguém lhe tira isso. Nós vencermos. Ficámos a 7 pontos do Porto. Porto ainda joga com o Benfica. Não é? E nós ainda jogamos com o Braga daqui a bocado. Bom. Vamos enfrentar o Estoril. Desta maneira. Vamos a isso. Olha aí. Olha lá treinagem aos remates. A cor da competição é 46. Ele tem 43. Vamos lá, malta. 0-0 Tudo ou nada. Vamos lá. Para a Silvers. Rodrigues do céu. E o Luís Queiro. E o Luís Queiro Rodrigues. Ai, o Rodrigues. What the fuck. Ai, o Luís Queiro. Ai, o Rodrigues. Que é isso, mano? Para. Foi no timing. 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 Azevedo, Azevedo, Azevedo. Mete de lado, mete de lado. Domingos está feito. Está lá dentro. Linda bola, Azevedo. E bem Domingos. Sem gostar. A aparecer no sentido certo. Está feito. 2-0. Bolaça. Para Azevedo. 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 O terceiro. 3-0. Não estamos a dar chance. Não estamos a dar chance. Pum. Bom bilhete, velho. 3-0. Ora. Vamos que é possível, Zés. Nego. Ah, dá a ser para o golo. Isto, esquece. Quando vem de um canto, a bola é impossível de tirá-la. Minuto de compensação. Dá para fazer um último ataque. Mas não, eles cortam tudo, não? Pronto. Enfim. Bah, estamos a vencer. O Vitória está a 0-0 ao intervalo. É importante que o Vitória ali tropece. Bora. Venci 3-1. Fiz uma alteração. Chilvers por Kikushi. E é isso. Bora. Boa, boa, boa. Domingos. Mano. Isto é, estou maluco hoje. Cadavilhete. O que é isso? Um cadavilhete. Mano. Para a paneira. Boa bola. Rodrigues. Ai, amare. Mas estes malucos com isto com o pé quente, pá. Que bilhete. É cada uma, mano. Cada bilhete. Zéis. Isto foi o golo número o quê? Do Rodrigues. Não vai aparecer. Vai o 44, não? Mano, eu só estou a chutar. Eu só estou a chutar. Que esteja esse, não? Que esteja esse, é o agrado? Ai, é cada bilhete. Mano. Sim, julho. Bora. Azevedo. Might be able to get in behind the defense. Oh, it's a no golo. A moment he would love to be able to forget. Não comente. Era para o Rodrigues, velho. Boa bola, velho. Domingos Rodrigues. Oito. Ai, é bem. Que é isto, mano? Como é que está oito? Mano. Quantos golos tem o homem? Quarenta e seis igualou. Igualou. Vai acabar. Acabou. Oito-um. Será que jogámos bem? Hum. Hum. Óbvio que sim. Bem jogado. Oito-um. Pô, arranha o Rodrigues. Está bem. Vitória e empatou. Vamos. Agradeço imenso de ter o meu ouvido. E ter me dado a oportunidade de subir ao rival para jogar em 4 de sua forma. Boa. E aí, parem de ganhar, Zé. Isso. Fogo. Estão sempre a ganhar, mano. O Porto empatou. 58 para 63 na Ia. Falta pesada, velho. Não vai dar. Hum. O Benfica ganhou um 0. É agora o Porto-Benfica? É. Ok. É agora o Benfica-Porto a seguir. Então vamos aproximar-nos. Vamos fazer 58 a ver se sim. Vitória joga com a vista, certo? Vai ficar apertado, Zé. E aqui estou. 55, 58. Estou a... Estou a 5 ainda, né? Vou ficar a 2 de um deles se eu ganhar os jogos todos. E é isso. Bom. Esta é a equipa que eu vou levar para enfrentar o Braga. Espera-nos um jogo dificílimo. Vamos fazer o nosso melhor. Aí está o homem. 46 golos. 46 ao recorde. Faltam 1. Vamos lá, malta. Contra o Braga. O jogo vai ser complicadíssimo, mas é em nossa casa. Contamos com o apoio dos Héptos. E conto com o vosso apoio aí. Deixem um likezinho. Um comentário a dar uma força. E... Bora lá. O Azevedo já está a fazer maldades. O Azevedo já está a fazer maldades. Bora, Rodrigues. Rodrigues! O teu recorde! Rodrigues! Que golaço, Mason. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Ai, meu Deus. Golaço, Rodrigues. Bora. Está nativo o recorde. Novo recorde oficial. São 47 golos. Rodrigues! Incrível. A bola. Bora, Rodrigues. O que é que se está a passar, velho? O que é que se está a passar, Rodrigues? O que é que se está a passar, Rodrigues? O que é que a comeste, homem? Porra, a coisa é que é da bilhete. Que não é brincadeira. Bem, ora continuar assim. Claro, ele estava à espera disto, o árbitro, pá. É mesmo o corno. Fogo. Cornoso do árbitro. Toma! Vem Paneira Lá para dentro Que bem Linda a cerveza Muito bem Paneira Aí está ela 3-1 Boa, boa reacção Bom, intervalo estamos a vencer 3-1 Estamos bem malta, estamos bem Falta este imanismo Mais dois jogos, temos que dar tudo Agora segunda parte, sem alterações Sei que não Porra Para Paneira Para Paneira Siga Estão lá dentro 49 gols Aí está Bem Que bem jogado Bom Boa movimentação Muito bom Muito bom Estamos a jogar uma maravilha Para a hora que é possível Vamos lá Vamos lá Tem que haver uma combinação de resultados pesadona Mas Pelo menos para o terceiro Eu acredito Mínimo terceiro Se nós ganharmos jogos todos Acho que sim Segundo Segundo vai ser uma combinação de resultados Fortíssima Olha que bem Domingos Olha que bem Que bem Que bem jogado Que bem jogado Nunca tinha visto isso Que bem jogado Estamos a jogar tanto Tanto mas tanto Tanto mas tanto Bom Bom Mas acabou não é Vamos Ultrapassagem Estamos em quinto malta Podemos estar em quarta até Mas pelo menos em quinto estamos Bom malta Nós basicamente Desfizemos As aspirações do Braga O problema aqui É que o Porto ganhou ao Benfica Não foi? Empataram Agora o Braga perdeu novamente Pelo menos acho que este lugar está seguro Falta Dois jogos Seis pontos É praticamente impossível Uma única derrota Eu não sei com quem é que eles vão jogar O Benfica joga com o Passos Eles tinham que perder os dois jogos Pois eles já tinham 33 Eu estou a três pontos deles Se eu ganhar Mas bom A esperança é a última a morrer E o Rodrigues com 49 golos Quer provar que isto não acabou Zé E não acabou Estamos vivíssimos E vamos fazer de tudo Para vencer Esta partida Vamos lá jogar em casa Foi um malicão É o nosso adversário de hoje Bora Acho que vencer Vamos lá Dá esse trem Rodrigues Já era bem Já que ele está a pé quente Vamos aproveitar Vamos aproveitar Oh malte Diga uma coisa Vocês no lugar daqueles redes Sofriam o golo É nem vou ver a repetição Boa bola Rodrigues Boa bola Rodrigues Que bolaça Rodrigues Que linda Vamos Não vos desejem efessivamente Porque nós temos ainda Uma combinação de resultados Praticamente impossível Ok Ok Então Vamos ter calma Certo? Pés no chão Pés bem assentos no chão Boa bola Hmm Penalty foi com a mão Perfeitos 3-0 3-0 Boa bola Vamos lá Gostei tarde Pá 3-0 ao intervalo É sempre importante marcar estes golos Pá Tia Já fiz as 3 substituições Vamos a fazer 3-0 Vamos lá Venho Vai tu Nino Que bem jogado Que bem jogado Que bem jogado velho Muito bem velho Isso Porra Rodrigues És incrível Ok És incrível Kikuchi Acho que por diferença da gola Estamos certos Estamos bem Boa bola Kikuchi Bom passo Rodrigues Se quiser Ah 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 Eles até se entortam zés Eles até se entortam Eles até se entortam mano Ai meu Deus É isto mano Isto é ridículo Agora panela Falta o tio Eu já nem comemos Eu já nem comemos Porra Eu já nem comemos 7-0 Rodrigues Ai meu Deus Ao Rodrigues Oh mano isto não bala Isto não bala velho Meu Deus E depois é só Está para a baliza mano 8-0 8-0 É de palguete Perfeito Acabou 8-0 Estamos na luta É até a última zés É até a última zés É até a última zés Não vamos desistir 10 de aranha por cima Joga tudo ao mesmo tempo Joga tudo ao mesmo tempo Certo? Exatamente Malta É a última Jornada Olhem-me a combinação De resultados que tem que haver Nós empatamos um jogo com Vitória Aí perdemos o primeiro Não foi? Vitória vai jogar com o Gil É um jogo complicadíssimo Vitória e Gil O Benfica vai ao Passos O Porto vai ao Estrelo Para nós chegarmos em segundo O Vitória Tinha que empatar No mínimo Empatar ou perder Benfica e Porto perderem Para eu ficar em terceiro O Benfica ou o Porto perderem Um dos dois Vitória e empatar Ou o Benfica e Porto perderem Vitória Ganhar Se isso acontecer Ficamos em terceiro E o Vitória em segundo Assim depende Depois é desempate a três É uma coisa mais complicada Última jornada Para nós ficarmos em segundo O ideal era as três perderem Ou o Vitória empatar No máximo dos máximos Malta Eu vou jogar contra o Arauca O penúltimo classificado Ai meu Deus Quer o Vitória Quer o Benfica Quer o Porto Este não interessa Meus amigos Vai ser até Ao Fim Ai meu Deus Eu não me sinto bem Zés Eu Eu nem me sinto bem Eu nem me sinto bem Zés Boa bola Fernandes Vai mate para o rumo Vamos Bora O nosso trabalho está feito para já Será que há a classificação virtual E essa cena toda? Espero que sim O bilhete Pela defesa Pá Vai Dá-lhe Vim Bora 2-0 Nós estamos a fazer o nosso trabalho Marca Vem Vem Aquele empate Contra o Porto E contra a Vitória também Que isso é ridículo Estes dois empates Põe-me em segundo lugar Pois é Agora pensei nisso Bora 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 Baa Baaai 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 O nosso trabalho está feito Agora Falta o resto Falta o resto Que defesa Corra não há notícias pá Ai que fogo Que ansiedade que me está a dar pá É que não há notícias Ai ele ia lá direitinho pá Intervalo Agora vamos ter notícias Ai meu Deus O Porto é empatado Vitória está a ganhar O Vifico está a ganhar Que péssimo Metiu o Henrique os guarda-redes O Fernandes que é dos juniors E meti também o médio direito dos juniors Pá Para as treias Eu era hoje exatamente Vamos lá Porra Zez não há notícias Mano Já praticamente o possível O Vifico está a ganhar O Vitória pode empatar Mas Vou jogar em casa Não é estranho Ela é que sobra sempre Não há hipótese Ela é que sobra sempre Bom Zez está a chegar o momento Da verdade 89 minutos Vamos ficar a saber Eu estou nervoso Estou muito nervoso 1 minuto de compensação E Pera 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 Eles estão a festejar Eles estão a festejar Ou estavam a festejar a vitória E aí a malta E aí a malta O que é que será que aconteceu Ganharam todos Falhamos O pé é minha Estamos fora das competições europeias também Falhamos não há muita dezena Termina aqui a época Queria ler os e-mails O couto regressou Ok 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 Não estamos bem encaminhados Não dá a ir vendido E Recebi o treinador do mês Ok Vamos terminar aqui a época E acabar aqui o vídeo Não é preciso a expressão Que nós estamos totalmente satisfeitos Com os nossos resultados Falhámos uma série de objetivos E até agora ficámos Já que ainda pretendíamos Alcançar Tanto dentro Como fora das quadras Esperámos maior dedicação E melhores resultados E tudo isto Deixamos que pareça Mais oportunidade E gostaríamos de ficar Se não derrubar Na próxima época Obrigado Ok Temos mais uma oportunidade Deixe Para fazer acontecer Correto Vamos agarrar nisso Tentei Tentei Bom este está a 5 milhões É este que eu vou participar Obviamente Mas isto para o próximo episódio Eu não sei quanto dinheiro eu tenho Olha aqui Para transferências tenho 26 milhões Vamos ver Acho que eu não preciso de tanto Vamos por aqui também algum Vamos por 20 20 milhões para transferências Para já E vamos mudar o equipamento Como dizem Deixe Os equipamentos estão Preparados Não eles aumentaram mesmo Vamos deixar 101 mil 24 milhões para transferências Ok Bom Temos 24 milhões Temos que gastá-los bem Essa é que é a ideia E é isso malta Ajudem aí nos comentários Então ficamos por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like De se inscreverem no canal E Fiquem bem Até a próxima Tchau 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 Tchau